Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Esse negócio de facilitar o que você tá falando, acho que complica muito a cabeça da molecada hoje em dia, é que ele entra na internet, tem vários métodos ali da musculação, de várias coisas, então ele pega um pouquinho de cada um e se confunde tudo e não faz nada direito. Ou ele acha que sabe porque ele escutou um pouco, ele não tem experiência, e às vezes ele aprendeu com quem não tem experiência também, porque a internet, ela deu voz pra todo mundo. Eu vejo gente que, tem alguns caras que eu gosto, que eu já falei cara a cara, Leandro Twin, por exemplo, ele é bom pra caramba, mas eu, quando conheci, eu fiquei com raiva dele. É mesmo? E eu falei isso pra ele, quando eu conheci ele pessoalmente. Ele falou, por que, Pinduca, eu nunca te fiz nada? Não, calma, vou te explicar. Você nunca me fez nada mesmo, nem me conhecia, mas eu fiquei com raiva de você, porque você não tem a experiência que eu tenho, e é super conhecido, e tem um monte de seguidores. E eu falava, caramba, como eu que sei mais do que ele pela experiência, né, só por isso, não que ele não saiba, ele sabe, sabe falar, sabe se posicionar, estudou educação física no maior sacrifício que a Grof ajudou ele, antes dele se formar, uma puta história bonita, mas depois a raiva passou, sabe por quê? Porque eu entendi que ele tinha o que tinha, porque ele se posicionou na internet, e eu não. Você ficou ali na caderno. Eu só fiquei olhando. Deve ter vários da sua época, que até hoje estão, né? Só olham, mas tem muitos que não querem aparecer mesmo. Se você treina e está em busca de manipulados de qualidade, seja para aumentar o seu foco durante o dia, ou aumentar os seus níveis de testosterona de forma natural, então você precisa conhecer a Galenica Pharma. A Galenica é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de existência e conta com inúmeros manipulados como Supertexto Pro, Focus Pro, Noite de Sono e outros dessa mesma linha. E ao utilizar o nosso cupom clássico mais pagamento via Pix, você garante 15% de desconto em todo o site. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.